Opa, tudo bom? Cara, esse é vendedor aqui, Enzo. Sim? Posso lhe ajudar? Cara, eu queria dar uma olhadinha nas motos. Não, não. Então, moto é ali do lado. Tem uma Multimarcas, tem Honda, Yamaha, CG, bolinha. É ali na loja do lado. Aqui a gente só vende Harley. Tá, desculpa, eu expliquei mal. Eu quero dar uma olhada em Harley Davidson mesmo. Ah, entendi. Vem pra dar uma olhada, né? Pode ficar à vontade, passear na loja, né? Você não abusa do cafezinho, pode tirar foto, mandar vídeo pros amigos. Fica bem à vontade, tá? Ah, mas e se eu quiser comprar a moto, como é que fica? Não, imagina. Você não precisa comprar, não. Fica bem à vontade. Só pra olhar... É, não paga nada, como diz, né? Paga nada. Não, cara, acho que você tá me entendendo errado. Eu quero comprar a moto. Eu quero pagar e sair andando de Harley. É o seguinte, Enzo. Não precisa mostrar moto nenhuma. Eu já vi que tem uma Fatboy ali. Eu vou levar, vou pagar à vista e já me dá esse boné aqui também. Vou comprar esse boné. Já vi que tem um tênis da Better Man ali também. Já me dá o tênis. Eu vou querer aquela camiseta e aquela cueca também de couro de piroca lá. E eu vou pagar tudo à vista aqui, o dinheiro. Calma, 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 calma. Não precisa de tudo isso. Já vou tirar o pedido aqui. Então vai ser uma Fatboy 2023. Se o senhor quiser já pode aproveitar pra levar uma flor na linha, pra limpar no final de semana a sua garagem. Inclusive tem um esfregão ali pra limpar as manchas de óleo. Parabéns, Enzo. Funcionou de novo. Parabéns. Parabéns. Muito bom, muito bom. Funciona.